Esse trigo aqui é da marca Bung Suprema para pastel e massas frescas. Esse trigo você pode usar para você fazer bolo caseiro, bolo de aniversário, rosca, pão, pastel, o que você quiser. Fica perfeito com esse trigo, tá bom? Mas você vai falar assim pra mim, Fábio, mas aqui na minha cidade não tem esse trigo. Como é que eu faço? Não vou fazer sua massa? Vai fazer minha massa sim, vou falar assim. Se você não encontrar essa, Lunar para pastel é boa, só trigo para pastel é boa, rosa branca, prêmio ou para pastel é boa também. Essas são as que eu já usei, que eu conheço e sei que é bom para fazer bolo também. Porém, se achar essa, compra essa, primeiro lugar nessa daqui. Mas também eu vou dar outra dica para vocês. Vem de dela na Shopee, no Mercado Livre. Vem de dela em vários sites que vende produto para confeitaria. Porém, disso tudo que eu falei, se ainda não te ajudar, vou te dar mais dica, porque como eu falei, isso aqui é o vilão. Se você não tem saber sobre o trigo, você vai ferrar com essa receita, tá? Ó, você vai olhar o teor de proteína do seu trigo que você vai comprar. Vou virar aqui para vocês verem. Você vai olhar o teor de proteína, aqui ó, 6.9 para cada 50 gramas de trigo. 6.9 de proteína. Você pode comprar do 4 ao 6.9, certo? Se um trigo tiver entre 4% a 6.9 de proteína, ele é considerado um trigo bom, tá?